Quadro exclusivo do Canto Rubro Negro, análise tática desta vez de Botafogo 1, Vitória 1. Ah, o Vitória baixou a linha, ah, o Vitória não conseguiu sair por muito tempo, mas aqui você vai entender detalhadamente o que aconteceu no campo. Vitória induziu o Botafogo para o lado, beleza, mas qual era a ideia depois disso? A gente tem muitas fases no jogo, muitas dinâmicas, além do que a gente na maioria das vezes consegue ver na hora do jogo, porque está todo mundo agoniado, nervoso, normal, faz parte. E para isso, eu tenho aqui o nosso Paulo Analista para falar sobre o confronto. E antes de falar do confronto, acabei de tirar o Paulo da tela, eu peço para você aproveitar a Gol Black, compre uma capinha e leve outra, tem promoção também de garrafa na Gol Case. Aproveite porque é muita qualidade usando o cupom GOLVITÓRIA, você já tem desconto em cima do que está com desconto, tá? Vamos lá, vamos lá, Paulo. Não precisa nem dar bom dia, boa tarde, boa noite, que eu já falei para o Paulo aqui, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver o que é que rolou de Vitória e Botafogo. Afinal de contas, um empate importante. Empate importante aqui, a gente já vai começar pela organização defensiva do Vitória e, consequentemente, a organização ofensiva do Botafogo. Quem acompanhou o pré-jogo do Canto, no Batocada Colossal ou no YouTube, viu que a gente falou que o Botafogo fazia uma saída em 3 mais 1 com o Gregor e baixando e Marlon Freitas à frente. Com o Marlon Freitas, não jogou. Quem foi esse jogador à frente foi o Tietê e aí a gente viu ali algumas variações para o 3 mais 2 quando o Almada baixava, porém, o padrão do Botafogo era fazer uma saída em 3 mais 1. A gente também falou que era com as linhas muito altas, né, próximo ao meio de campo ou no meio de campo para o campo adversário, como a gente estava vendo aqui. E agora a gente vai começar a entender algumas dinâmicas do Botafogo e, consequentemente, algumas estruturas do Vitória. Por exemplo, o 5-4-1. Como o Vitória foi com 3 zagueiros, Jantos na esquerda e Matheusinho na direita, o Vitória defendeu no 5-4-1 e teve algumas variações. A gente vai trazer daqui a pouco as variações, mas a estrutura padrão foi o 5-4-1 com algumas referências zonais e também algumas referências individuais. Aqui, outra vez, o Botafogo avançando com muitos jogadores para o campo adversário. A gente vai observar agora uma das dinâmicas ofensivas do Botafogo de triangulação pelo corredor lateral, muito pelo fato do que o Leo trouxe de a gente ter induzido o Botafogo a jogar por fora do campo, já que por dentro a gente tinha ali os nossos zagueiros encaixando os atacantes do Botafogo e dificultando a posse de bola deles. E quando o Botafogo ia para fazer essa triangulação no corredor lateral, os volantes faziam o balanço e geravam igualdade numérica. A gente via o Janerson, o Esteves e o Willian Oliveira na esquerda e na direita o Willian, o Cáceres e o Edu gerando ali essa igualdade junto com o Mateuzinho. Outro ponto que a gente viu também foi os zagueiros saltando bastante como a gente trouxe. Agora a gente vai trazer ali uma variação do Vitória. Quando o Vitória subiu um pouquinho mais as linhas, em vez do bloco baixo, o bloco médio e alto, ou seja, mais próximo à área do Botafogo, a gente via o 5-2-3 ou 5-2-1-2, quando o Mateuzinho fechava um pouquinho mais por dentro, ficava a gente do lado, a gente foi a estrutura que a gente utilizou para pressionar e dificultar essa saída de bola do Botafogo. Agora esse 5-2-3 já fica ainda mais desenhado na saída de tirão de meta, então foi até uma postura que não foi supra-assuma no primeiro tempo. O Vitória fez isso ali em 4 ou 5 oportunidades, mas me surpreendeu, mas na Vitória somente bloco baixo, mas não, teve sim momentos que o Vitória subiu as linhas, variou para o 5-4-1 do 5-2-3, e aí abafou a saída de bola do Botafogo. Aqui, mais uma vez o que a gente falou, muitas vezes a gente fala da linha de 5, como ela protege os lados, mas também esquecemos de falar como ela consegue fazer ali perseguições individuais por dentro do campo. E aí o Botafogo buscava sempre o jogo por fora, porque o Jesus estava encaixotado, o Júnior Santos ficava encaixotado, a gente tinha um Savarino que ficava encaixotado, tinha que sair bastante, e aí o Botafogo tentava lateralizar esse jogo, o Vitória fazia o balanço muito rápido e conseguia aí controlar muito bem a profundidade, fechar bem a área para gerar cortes, para gerar interceptações do Botafogo. A maioria das segundas bolas era do Botafogo pela postura, né? Quando o Botafogo subia muitas vezes, o Vitória tinha que recuar muito e ficava poucos jogadores à frente para ganhar essa segunda bola. Aqui o Botafogo, mais ou menos, na triangulação, chega ali no correio do lateral, e para mim um dos principais trunfos do Vitória ao primeiro tempo foi a defesa da área. A gente estava observando o Botafogo com três jogadores na área, o Vitória com seis jogadores pesando a área, e foi assim que a gente viu o Botafogo exagerar em cruzamentos, a gente vai trazer aqui, e a gente viu o Vitória cortar todos os cruzamentos. Isso foi um jogo onde, se eu não me engano, o Edu teve 15 cortes e o Neres teve 12 cortes, número muito alto de cortes para o jogo. Eu faço consultoria de jogador de seis, sete cortes, então foi ali um nível muito acima. Aqui outra vez o Vitória no 5-4-1, outra vez o Botafogo sem tanta aproximação por dentro, jogando mais pelo lado do campo. Observe a igualdade numérica. Quando o Botafogo vem para a parte central do campo, a gente vê que eles buscavam sempre associações curtas, tabelas curtas, mas a gente fechava muito centro. E aí, obviamente, eles tinham que voltar novamente para o lateral. E aqui outra vez o Vitória preenchendo muito bem a área. Como os zagueiros já estavam indo da área, os laterais, os dois, afundavam para fechar a área, e também os dois volantes, o Oliveira e o Ricardo Hiller, fechavam sempre ali a área, com o Matheusinho e o Jansson, tentando chegar ali na entrada da área. Só que em alguns momentos a gente viu que o Botafogo, na maioria das chances que teve, eu falo assim, chances de finalização, não chances claras. O Botafogo teve umas seis finalizações, 17 ali no primeiro tempo. A maioria delas foi em finalização de fora da área. Agora a gente está observando aqui, o Savarino baixando ali para fazer a saída de bola, outra vez o Botafogo exagerando, inclusive o lateral, porque sempre tinha igualdade numérica na zona da bola, e sempre tinha ali os jogadores fechando muito bem o corredor central. Outra vez a bola, no lado direito, o Botafogo agora pesando com seis jogadores, só que o Vitória também tem os mesmos seis jogadores, e aí a nossa defesa mais uma vez destacando a partida dos três. Para mim, Edu foi o melhor dos três, mas todos fizeram aí um nível muito acima, principalmente nesses cenários. Aqui você vê que foi algo tão desesperador, e o Botafogo mostrou tanta falta de repertório, que até quando a bola ia na zaga, o Bastos constantemente buscava esse lançamento para a área. Aqui a gente vai ver o único lance do primeiro tempo, que o Botafogo conseguiu chegar, bola para em pé, e atacar o último terço. A gente viu ali que a bola sobe nas linhas, sobem para pressionar, a outra não acompanha, e aí o Cuiabano é acionado em profundidade, o Neyra estrava passando, em vez de acelerar para cortar, a bola sobe para o Jesus, e a Cana faz uma boa defesa. Mas de modo geral, foi a única chance trabalhada que o Botafogo chegou na linha de fundo com a possibilidade de cruzar e finalizar dentro da área, porque a maioria delas foram cruzamentos cortados ou finalizações de fora da área. Tá gostando? Deixa aí o seu like, manda para todo mundo. Agora a gente vai falar sobre a organização ofensiva do Vitória, começando pelos momentos de dificuldade para depois a ascensão do Vitória no primeiro tempo, que eu já vou adiantando, para mim o Vitória foi melhor que o Botafogo no primeiro tempo, o Botafogo foi melhor no segundo, e aí ficou empatado. Foi um jogo de igual para igual, embora o Botafogo tenha tido mais volume. O Botafogo quis subir as suas linhas para pressionar a série de bola do Vitória, e ali em alguns momentos a gente viu que o Vitória tentava fazer esse passe longo, tentava forçar, e acabava errando, não conseguia valorizar essa aposta de bola no meio de campo, quando o Botafogo fazia essa marcação e pressão e induzia os zagueiros a fazer um jogo mais longo, a fazer um jogo mais direto, e aí eles vinham na primeira e segunda bola e conseguiam conquistar essa aposta de bola. Já falando do Vitória agora, a gente vai observar que o Vitória fazia ali uma saída em 3 mais 2, com o auxílio do Arcandes, para quem gosta de colocar o goleiro em 1, 3, 2, com o goleiro participando ativamente dessa saída de bola, o Wagner ainda explorando a bola longa na última linha, só que quando o Vitória acertava essa bola na última linha, por mais que o Botafogo vencesse a primeira, olha o buraco que tinha, porque o Botafogo subia tanta gente e a última linha não acompanhava, então a segunda bola constantemente voltava para o Vitória, e aí a gente conseguia parar a bola no ataque, voltar para triangular, fazer saída de bola, outro ponto também muito importante, a gente via Mateuzinho baixar constantemente para fazer até um 3 mais 3, baixando ali e dando o corredor para o Raul Cáceres, para ajudar nessa saída de bola, porque o Botafogo pressionava muito esse corredor central, e aí o Mateuzinho vinha com essa válvula de escape para ajudar, o Botafogo marcando agora no 4-4-2 em bloco baixo, com o Júnior Santos e o Igor Jesus ali na primeira linha de combate, e agora a gente observa a triangulação do Vitória pelo lado direito, entre Hiller, Cáceres e Mateuzinho, o William Oliveira ficava um pouco mais segurando a base da jogada, e aí eles sempre invertiam, olha como agora o Hiller é o primeiro volante ali, e agora o William Oliveira que vai sair um pouco mais para fazer essa triangulação com o Mateuzinho e com o Cáceres, assim como acontecia na esquerda, se a bola fosse na esquerda, Hiller, depois de estar mais próximo ia fazer a triangulação, e o William voltava para cobrir um pouquinho mais o meio de campo. Saindo em 3, mas 3 agora com o Mateuzinho novamente baixando um pouquinho para fazer essa saída de bola, como a gente trouxe aqui o lance do gol, a bola vem em Lucas Esteves que vai fazer uma jogada característica dele, que é conduzir de fora para dentro do campo para quebrar a pressão, olha que o Botafogo está todo no lado direito, está todo movimentado para o lado da bola, e aí o Lucas Esteves faz a variação de corredor buscando o Raul Cáceres, domina o Botafogo, faz o balanço novamente, ele é obrigado a fazer o passe de retorno, e aqui vem a interação entre os volantes, o William Oliveira é acionado por dentro, Cáceres e Mateuzinho se movimentam e confundem a defesa do Botafogo e geram esse espaço na profundidade, domingo de Cáceres não foi tão bom, a bola volta para o Mateuzinho, aqui outro detalhe do Vitória com a bola, como o Jânio e o Alejandro pesando a área, sendo uma espécie de dois centravantes em situações de cruzamentos laterais para atacar a área, e o Vitória conseguiu fazer o gol. Aqui outro ponto que a gente vai trazer agora para fechar o Vitória, não na organização ofensiva, agora já em transição, mais uma vez o Edu saltando, roubando a bola, e como o Vitória no primeiro tempo, além de ter esses momentos de lucidez com a bola na organização ofensiva, na transição o Vitória também levou perigo. Aqui com 50 segundos de jogo tivemos esse contra-ataque de transição e velocidade, porque como o Botafogo atacava com 3 mais 1 e as linhas eram muito avançadas, sempre tinha espaço, espaço esse que continuou até no segundo tempo, só que a gente vai entender a diferença do Vitória na transição do primeiro para o segundo tempo. Aqui outra vez o Vitória chega, transição ofensiva, o Botafogo volta em bloco, muita velocidade, mas ainda assim o Lucas de Estes consegue gerar uma finalização. Outra vez agora o Vitória, além praticamente todo dentro da área, rouba a bola com o Alejandro, e aí a gente vai ali fazer a transição ofensiva, mais uma vez o Vitória com espaço, mais uma vez o Vitória com espaço para poder contra-atacar, e o Botafogo tentando reestruturar as linhas, recompondo aqui, o Jansson poderia ter a perna direita, chuta em cima da marcação, mas já dá para ver que o Vitória teve sim momentos de chegada do último texto em transição, uma bola pé em pé. Pois é, aproveitando para você que está aqui, não esquece de apertar no inscrever-se, manda para a galera, compartilhe, lembrando que na análise a gente faz o fato, a gente fala do fato, e aí dentro do fato a gente traz a nossa opinião. Vamos agora para o terceiro vídeo, Paulo. Bom, agora a gente vai trazer a organização defensiva do Vitória no segundo tempo, e um pouco do que mudou para o Botafogo gerar mais perigo, começando ainda pela manutenção do 5-4-1, só para entendermos que foi a estrutura que o Vitória começou o segundo tempo utilizando, também tem variações, principalmente após as mudanças. Aqui o Botafogo, a gente vai observar, aproximando o lado da bola, o Vitória fazendo muito bem o balanço, o time todo balançado para o lado da bola, a gente vai ver como o Botafogo se aproveitou disso para gerar algumas vantagens, mas aqui o Vitória fechando bem o correio do lateral, o Botafogo não consegue, o Veste Carasal, e observe esse dado interessante, aqui são 10 jogadores de linha do futebol, 9 do Botafogo estão na zona da bola, 9 estão ali, ou no lado esquerdo, ou muito próximo do lado esquerdo do que da faixa central do campo e do lado direito. Então a gente viu que o Botafogo no segundo tempo começou a pesar ainda mais a zona da bola para trabalhar algo que a gente vai trazer daqui a pouco de inversões de corredor, inclusive o lance do gol, infelizmente, vem de uma jogada assim. Agora o Botafogo também, no segundo tempo, explorou muitas finalizações da entrada da área, e a gente vai trazer um dos pontos que aconteceu no primeiro tempo e também no segundo, como o Vitória baixava até os volantes para fechar a área e defender o cenário de cruzamento, era normal acontecer coisas como essa, de aparecer jogador do Botafogo na entrada da área, pisando na zona funil, que é ali, essa parte do arco da entrada da área, para poder gerar situações de finalização. Nesse contexto, pelos volantes baixarem, acho que os atacantes, os beirados, poderiam fechar um pouquinho mais para impedir esse cenário de finalização. O Botafogo também começou a forçar um pouco mais o passe na referência e a gente já vê o Botafogo entrando mais na área da Vitória, gerando apoio frontal, chegando na infiltração, como a gente está observando aqui, e aí o que eu falei da inversão de corredor. Matheus Martins jogando de fora para dentro, eu vou trazer um vídeo só a respeito disso aqui, um compilado de quatro lances a respeito disso, e aí o Botafogo começou a variar o corredor e como a Vitória estava muito de um lado, começou a aparecer espaço dentro da área, começou a gerar mais infiltração, o Botafogo conseguia ali jogar, colocar jogadores no intervalo entre os zagueiros, e aí a gente começou a gerar essas situações de dificuldade. Outro ponto também que foi notório e que por mais que o gol tenha sido uma fatalidade, foi uma jogada programada do Botafogo e tentada durante quase todo o segundo tempo, que foi o Matheus Martins pegando essa bola do lado do campo, aberto em amplitudes como vocês estão vendo aqui, puxando para trás e gerando um cruzamento, e todas as vezes que ele fez isso, o Ilepo não conseguiu cobrir a bola em nenhum momento. Aqui a gente não cobra que o jogador persiga até o fim, mas pelo menos que ele conteste o cruzamento, que ele esteja ali para bloquear, que ele esteja ali para tirar o ângulo de facilidade do Matheus Martins e não acontecer. Observe que todas as vezes que o Matheus Martins fez essa jogada de dominar, trazer para trás vezes ele conseguiu gerar o cruzamento. Não à toa que na quinta ou sexta vez no jogo, outra vez o Vitor ali agora no 5-3-2 com os três volantes por dentro e o Mosquito também fazendo 5-4-1 na direita, aí ficava Carlos Eduardo agora avançado, mas a gente vê ali um 5-3-2. O que é que acontecia com isso? Como ele não tinha mais um 5-4-1, o Ponta não voltava mais com tanta frequência. Era ali um 5-4-1 quando o Mosquito voltava ou não. Variação de corredor, a bola entra e mais uma vez, leve preocupado apenas com a profundidade, o jogador puxa para trás, leve que está bem distante, vem o cruzamento e na fatalidade a gente sofre o gol, porém, tem que ser dito que foi de uma jogada que Matheus Martins tentou, tentou, tentou até que deu certo. É, e aí a gente sempre fala aqui na análise que a ideia é trazer os padrões, os comportamentos das equipes que a gente identifica padrões ou situações de jogo que acabaram virando um padrão e esse foi um padrão que aconteceu, o gol saiu de infelicidade, mas a jogada a gente viu aqui claramente que não foi apenas a infelicidade, foi Lepo que não conseguia encurtar, Lepo que não bloqueou nenhum cruzamento e no 5-3-2, na segunda linha, você acaba tendo três por dentro e não quatro, então você acaba perdendo também um pouco da amplitude e acabou que a gente tomou um empate, né Paulo? Vamos seguir agora para o último vídeo. Exatamente, agora um vídeo um pouco ruim do Vitória no segundo tempo que foi o Vitória na saída de bola na fase ofensiva da organização e em contra-ataques. O Vitória no segundo tempo foi outro com relação à saída de bola. O Vitória começou a errar demais, começando esse início do jogo aqui, jogada de Wagner, a gente perde a bola e o Jesus quase faz o gol. Depois a gente vai sair ali outra vez o Botafogo pressionando a saída de bola do Vitória, Neres tenta a bola o Mateuzinho que não consegue o domínio, o Botafogo recupera a posse mais uma vez. Aí mais uma saída de bola no Neres forçando agora ali uma saída de bola volta para o Arcanjo Botafogo pressionando tirando as linhas de passe cobrindo muito bem as linhas de passe e o Arcanjo é obrigado a dar o chutão e a gente não vence ali a primeira nem a segunda bola. Então a gente viu que o Vitória teve ali uma decadência ofensiva no segundo tempo porque errou muito principalmente quando estava pressionado ou em alguns sinais saída de bola como agora o Alejandro que fez um segundo tempo muito ruim errou todas as ações tanto no pivô quanto em transição ofensiva essa agora ele erra o pivô a bola volta a gente vai em um cenário agora de transição que a gente estava acertando no primeiro tempo e a gente trouxe no vídeo aqui e nessa jogada quando a gente vai fazer a tabelinha o Alejandro não vê que baixo está atrás faz o passe a frente e erra um segundo passe numa jogada ele errou o passe na organização ofensiva e depois errou na transição ofensiva a primeira transição que ele errou a segunda a gente vai observar que o Alejandro rouba a bola por dentro acaba ali sofrendo desarmes só que na Oliveira aciona o Alejandro e outra vez o mesmo espaço o Botafogo não deixou de ser desse passe é muito difícil isso o Botafogo permaneceu dando contra-ataque só que o Vitória continuou errando muitas ações aqui o terceiro erro de Alejandro puxando o contra-ataque acabou que fez o passe no pé do jogador mais uma vez o contra-ataque do Vitória Alejandro desarma ali o Igor Jesus outra vez esse espaço esse latifúndio que o Botafogo fornece e mais uma vez o Alejandro erra o passe na transição ofensiva e a gente desperdiça uma chance de encerrar o último terço aqui foi o quarto lance e também não foi só o Alejandro deixa eu observar agora o Stavis recupera a posse de bola a gente tem a possibilidade de tocar com o Ilha passar em transição para iniciar o contra-ataque erra o passe a pressão possível do Botafogo entra e aí o Botafogo consegue recuperar a posse de bola então foi uma vitória que claro não estou tirando o mérito do Botafogo que pressionou a cita de bola e obrigou o Vitória a dar chutão e erra a passe porém foi também uma vitória que quando teve muito espaço que era para aproveitar a vulnerabilidade do Botafogo desperdiçou muitas chances de matar o jogo e aí sofreu empate mas está tudo lindo empate contra o líder está tudo certo Pois é essa foi a análise tática lembrando que você pode pedir a sua pizza na Formadio deixa eu só achar aqui qual é o layout correto mas você pode pedir a sua pizza na Formadio você escaneia o QR Code ou então anota 719-9309-3810 e aproveita para fazer o seu pedido viu até aqui bote aí Vitória 2 Fortaleza 0 para a gente escapar de vez do rebaixamento quero saber o que você achou da análise se você tem alguma dúvida comenta aí que a gente está sempre vendo tudo tá tamo junto é nóis um abraço valeu fui